Estamos de volta com Falando Nisso desta terça-feira e antes de voltar a falar sobre discriminação racial, a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. E ele todas as tardes aqui com a gente, Rafael Lima, deixando a gente sempre bem informado, atualizado. Vem com notícia quentíssima saindo do forno, né, Rafael Lima? Tudo bem, Rafa? Muito boa tarde. Tudo bem, Sol? Boa tarde pra você. Tá chique de blazer. Verdade, né? Hoje o dia ele está pício pra isso também, né? Tá mais friozinho, né? Rafa, você já tinha noticiado desde a semana passada, né, a questão do para, libera, para, libera da Rodovia dos Tamoios. Ela está liberada durante a tarde, durante o dia, né, mas a noite de madrugada volta a ser interditada? Isso, desde a madrugada de segunda pra terça-feira até a próxima sexta-feira, esta interrupção total da rodovia no quilômetro 28, ela continuará da meia-noite até as cinco e meia da manhã. Então, quem utiliza a Rodovia dos Tamoios durante a madrugada deve ficar atento até sexta-feira, repito, durante a madrugada, deve utilizar caminhos alternativos. Se você pretende chegar até o litoral, a alternativa é utilizar a Rodovia Oswaldo Cruz, ou então retardar ou adiantar um pouco mais a sua viagem para a cidade do litoral norte. Esta obra de duplicação da ponte lá em Paraibuna, no quilômetro 28, exige esta interrupção para a colocação de vigas de concreto pré-moldadas. Uma obra muito grande. Quem passa ali pela Tamoios já deve ter percebido estas vigas ao lado ali da ponte do quilômetro 28 em Paraibuna, né, Sol? Exatamente, Rafa. E com esse friozinho, então, começa a neblina, então todo cuidado deve ser redobrado. Rafa, nós mostramos aí no começo do ano uma tragédia, né, que foram as casas, as famílias atingidas pelo desmoronamento no Rio Comprido, bairro aqui de São José dos Campos, cinco vítimas fatais. E parece que hoje algumas casas, casas condenadas, começaram a ser demolidas. É, mais quatro casas foram demolidas hoje, inclusive essas casas que foram demolidas com autorização dos proprietários que já receberam a nova casa, eles autorizaram a demolição. Hoje, logo pelas seis horas da manhã, a Polícia Militar, também a Guarda Civil Municipal já estavam pelo local para vistoriar, até porque houve um protesto de alguns moradores há algum tempo na Via Dutra, chegaram a parar a rodovia Presidente Dutra contra a demolição dos imóveis. Só que a Prefeitura diz que garante que até, o frio pelo menos é o que a Prefeitura espera, é resolver a situação de todos os moradores, todos os imóveis interditados pela Defesa Civil. E a Prefeitura diz que vai garantir a garantia para todos os moradores do Rio Comprido, Sol. Ok, exatamente. A gente tem que ver os dois lados aí. O morador tem o seu direito, é claro. Mas garantir a vida de cada um é direito e dever do Poder Público que está fazendo isso. Exatamente. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã a gente volta com notícias da redação. E agora sim, a gente continua o nosso bate-papo com a sua participação dentro de discriminação racial, Nath. Exatamente. Você pode participar, tirar suas dúvidas no Ligue Band ou então por mensagem de texto. Doutora Virginia está aqui respondendo as nossas dúvidas. E numa situação que a pessoa negra, ou como a sua audícia asiática, de raça amarela, tenha se sentido de alguma maneira discriminada, mas as pessoas que estão à volta dela não perceberam nenhuma situação diferenciada. É discriminação porque a pessoa se sentiu mal? Depende. Ela se sentia mal, ela pode estar, na verdade, comunicando isso ao Ministério Público, que vai estar movendo uma ação penal contra esse agressor, essa pessoa que a discriminou, vai verificar as provas, vai verificar o acontecimento, os indícios do fato, do próprio fato em si e de autoria. E aí, se ficar convencido, vai promover a ação penal que é de natureza pública. E dentro do ambiente de trabalho, ela pode fazer essa denúncia também para a promotoria, quanto para o Ministério do Trabalho? Com certeza. Para os dois. Sim, sim. Agora, nada impede que ela, como particular, também promova uma queixa crime de injúria, que estaria caracterizado, de repente, o crime de injúria com o agravante da discriminação. Aí sim, é uma ação civil, na verdade, é uma ação particular e ela vai ter que promover através de um advogado. Ou seja, cada situação é analisada em particular, não é? Pois é, né? E agora a gente vai conferir uma matéria da Liga, aqui mesmo da Band, mostrando um pouco da discriminação. Olha só. Na zona sul da cidade de São Paulo, do meu lado o André, o André que viveu uma situação muito complicada com a questão da discriminação, ele foi confundido com o ladrão e não só isso, foi baleado duas vezes por causa disso. Duas vezes, eu levei dois tiros. É isso, André? Isso, é isso mesmo. Como é que foi essa história? Eu trabalhei até umas 11h30, que eu participei de um inventário da loja que eu trabalhei. Você trabalha em loja, né? Isso, trabalhei numa loja do shopping. E esperei duas amigas até meia-noite para juntos podermos ir embora de táxi. Foi aqui que aconteceu? Foi aqui que aconteceu o incidente. Estava não somente eu e o taxista. Eu estava no banco de trás, de repente eu vi várias gritarias. Quando eu olhei para trás, eu vi uma viatura e aí tinham vários policiais para fora da janela mirando arma de fogo na minha direção. Na sua direção? Na minha direção. Na direção do táxi? Isso, do táxi. Aí eu entrei em pânico e falei para o motorista parar o táxi porque era com a gente. Abri a porta do carro, coloquei as mãos para cima, pedi calma e me deitei ao chão. E eles falavam para eu andar rápido. Vai, deita logo, deita logo. Aí eu deitei ao chão. Assim que eu deitei ao chão de bruxos, eu levei dois tiros. Eu levei um em cada perna. O tiro entrou aqui e saiu aqui. E o outro que foi o pior foi na panturrilha direita. Entrou aqui e saiu aqui. Fizeram alguma abordagem, perguntaram alguma coisa, te pediram um documento? Eles só mandaram eu descer e deitar ao chão e daram os dois tiros. Assim, um quanto tempo foi isso? E isso foi questão de segundos, foi muito rápido. Veio um policial e começou a falar gíria comigo. Ele falou assim, e essa fita aí, mano? Que fita é essa? Aí eu falei assim, olha, senhor, eu não sei o que o senhor está falando. Eu não entendo gíria. Aí ele pegou a minha carteira, pegou o meu RG, viu se eu tinha passagem pela polícia, né? Daí ele falou, qual o seu nome? Eu falei assim, o meu nome é André e eu trabalho no shopping. Eu estou voltando do trabalho. E aí eles alegaram que confundiram o meu guarda-chuva com um fuzil. Mas aí eu vou te falar, como os policiais do... Confundiram o teu guarda-chuva com um fuzil. É um pouco diferente. É muito diferente, né? Ainda mais se tratando do GOE, que são policiais de elite, né? Depois disso, os policiais viram que eles tinham feito alguma coisa de errado, né? Aí eles pegaram e conversaram entre eles para ver o que eles iam fazer comigo. E agora, o que a gente vai fazer com ele? Isso eu ouvi eles conversando. Um policial falou assim, mata ou não. Quando eu vi isso... Calma, o policial, ele falando para o oferta. Quando ele falou isso, eu não tinha força nem para chorar, porque a dor que eu estava sentindo era tão grande, que eu só pedi a Deus, não deixa eu morrer, sabe? Como um cachorro, né? Por pouco, a história de André não teve um final trágico. Os policiais foram embora sem prestar socorro e o deixaram agonizando no táxi. Mas qual a razão de toda essa brutalidade? É por eu ser negro. Se eu não fosse negro, eles nem teriam parado o táxi. Porque a gente só sabe o que é preconceito quando a gente passa na pele. Esta é Lívia. Ela tem 11 anos e síndrome de Down. Em 2004, uma escola não quis aceitá-la como aluna por causa de sua condição. Como você sentiu quando foi negada a matrícula dela nessa outra escola? Indignada, revoltada, inconformada. E o que a escola alega? Que não está preparada, que não tem condições. Ela fala, ah, eu não vou me sentir bem, eu sei que ela pode estar melhor em outro lugar, eu não vou fazer o melhor por ela. E chegam até, às vezes, até a se emocionar, sabe? É uma coisa bem teatral mesmo. A lei 7.853, de 1989, define que é crime recusar a matrícula de uma estudante por causa de sua deficiência. Tanto em escola pública como privada. Por isso, a mãe de Lívia entrou com uma ação na justiça por danos morais, por discriminação contra o estabelecimento de estudo que rejeitou sua filha. Mas o resultado não foi o esperado. Infelizmente, também, acho que o juiz não entendeu, né? E eu acabei perdendo na primeira instância. Hoje nós vimos que o preconceito é maléfico e pode até mesmo tirar a vida de alguém. Não importa se você é negro, branco, gordo, magro, judeu, católico, homossexual ou soropositivo. Por isso, somos todos humanos e é só respeitando e conhecendo as diferenças que nós nos tornaremos pessoas melhores. Pois é, mas para que isso aconteça, a gente tem que ter ajuda aí da lei, né? Porque você viu, no caso dessa mãe, é um outro tipo de discriminação, né, doutora Regina? Sim, não é racial. Racial não é a racial. Porque a gente acabou de ver, né, naquela convenção da ONU, que discriminação racial quer dizer raça, cor, descendência ou etnia. Então, foge disso, é outra coisa. Agora, o primeiro caso do André é inacreditável. E a gente vê, muitas vezes, na imprensa, né, pessoas, principalmente pessoas negras, que são confundidas com bandidos. E, muitas vezes, o André deu sorte, porque ele acabou vivo. Mas a gente vê muitas mães chorando a morte dos filhos. São casos comuns, não é, doutora? E nesse caso? Olha, infelizmente, a gente vê isso acontecer, né? Essa questão é gravíssima, realmente, porque é praticada por policiais, né? A nossa sociedade deveria ver com os policiais uma forma de proteção, não de agressão, né? Com certeza, eles vão ter que responder por isso. As pessoas, antes, rapidinho desse recado que a gente tem das piscinas Ouro Preto, mais um recadinho que a Nath vai dar. Se, no caso do André, ele tivesse sido morto, a família teria que fazer o quê? Para garantir, preservar o direito dela também, e mesmo a segurança, né? Exatamente. Porque a gente sabe que existem as ameaças aí. Ajuizar uma... Primeiro, denunciar. Fazer a denúncia ao Ministério Público, que vai promover a competente ação penal, que é uma ação pública, tá? Segundo, buscar no cível, na área cível do nosso Poder Judiciário, uma indenização do Estado. Pronto. Olha só. Assunto sério, bate papo sério nessa terça-feira aqui no Falando Nisso. Mas agora... Mas, com certeza, a gente tem uma ótima dica pra você. Você já pensou em chegar na sua casa à noite, gente? Aí sim, não é, Felipe? Vamos lá comigo acender todas as luzes antes de entrar? Já pensou que comodidade? Aí você vai poder ligar qualquer tipo de equipamento sem sair do lugar. É isso mesmo, é o interruptor por controle remoto Ouro Preto, que é ideal pra ligar e desligar aparelhos elétricos ou eletrônicos. E a uma distância de até 30 metros. Dá pra imaginar? Até 30 metros você consegue ligar e desligar tudo aí na sua casa. Acione luzes da varanda, portão ou jardim logo ao chegar em casa, diretamente do interior do seu carro. Mais segurança, não é? Utilize em sua casa sempre o interruptor por controle remoto Ouro Preto e ganhe muito mais conforto e segurança, como eu disse. Conforto e segurança pra sua família. Pensa sempre nisso. A gente vai pra mais uma paradinha no Falando Nisso. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo sobre discriminação racial. Agora um espaço reservado pra você mandar beijo, abraço e também aperto de mão. Oi Solange, eu adoro o seu programa. A Natália, vocês são muito legais, muito divertidas. Eu adoro o jeitão de falar, seu meio que é pirado. Ela é muito dense. Um beijão pra você Solange. Tchau. Tchau.